Oh, Deus de amor, vimos nós te adorar Vós, orações, rendei louvor És tu, Senhor, o poderoso vencedor És criador e rei sem par O teu poder nos criaste, Senhor Veste-nos vida e perfeição E ao desviar-nos de teu plano de amor Veio em Jesus a salvação Teu é o poder e o louvor Nosso Deus Teu nosso amor fervor também Qual rocha firme a verdade ficará Deus eternal, Senhor, amém Deus eternal, Senhor, amém